Fala galera, você está no canal Game Snook, aqui quem fala com vocês é o André Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, a primeira coisa desse vídeo, eu queria agradecer a todos vocês pelos 150 mil inscritos No vídeo que eu postei anterior a esse, a gente já tinha batido 150 mil Só que eu gravei o vídeo antes de bater 150 mil inscritos, então por isso que não tinha os agradecimentos Mas enfim, agradeço a todos vocês pelo apoio e tudo mais 150 mil inscritos, estamos crescendo e estamos ficando foda, demorou? Bom, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês 7 mortes aí que são meio que secretas Que você pode saber um ou outro, mas eu tenho certeza que você não sabe todas a respeito aqui do GTA V Então, sem enrolação, já deixa aquele like logo no início do vídeo e vamos começar Galera, o primeiro aqui é de uma missão de estranhos e doidos Eu não sei se vocês estão lembrados, mas lembra lá do Nigel e da velha lá que idolatra as celebridades Em uma das missões eles pedem para você vir pegar o dente, o dente de ouro do Willy, da banda Lovefist Até aí tudo bem né, você pode ou matar ele ou só espancar ele para você conseguir arrancar o dente Mas a questão não é essa Por que que essa morte galera é tão importante? Lovefist, Lovefist não, o Inian Mektevich É o baixista da banda Lovefist na série GTA E ele vem do GTA Vice City né, ele já estava no GTA Vice City Além de vários easter eggs em outros GTAs, inclusive no GTA V Então por isso que eu achei até um pouquinho importante trazer isso aqui para vocês Porque de repente vocês acabaram matando esse personagem Mas vocês nem faziam ideia de quem ele era na verdade Ele é Willy da banda Lovefist, ele é o baixista da banda escocesa E essa daqui galera, eu tenho quase certeza que vocês não sabiam que era esse cara Demorou? Então já vamos para o próximo aqui que essa daqui é da hora também O próximo aqui galera é o seguinte Vocês estão ligados que depois da missão Agravantes Onde a gente seleciona o Michael pela primeira vez A gente consegue ali dar um cacete no Simeon né O Franklin entra, destrói a concessionária do Simeon E bom né, dá o que dá Até aí tudo bem Só que depois da missão Solicitação de Amizade Que é aquela missão onde a gente mata o Jay Norris para o Lester e tal Para a gente juntar dinheiro para pagar o Martin Madrazo e tudo mais A gente consegue acessar novamente a concessionária E dessa vez a gente consegue matar o Simeon Quando você chega lá tem um pessoal da gangue Armênia Então você é bom, já tem que entrar armado E você já tem que entrar por uma porta e sair pela outra Bem curioso galera O seguinte, você não consegue atirar nele Tá direto no Simeon Você pode mirar ali e tentar atirar nele e você não consegue Então se você quiser matar ele com armas Você tem que ir com RPG ou algo assim Para você mirar perto dele e explodir ele, entendeu? E deixar o Simeon morto Porque o jogo em si não colabora para você matar o Simeon Ou... ou... Você pode fazer que nem eu estou fazendo aqui com o Franklin Você pode pegar e atropelar ele ou algo assim Curioso galera, muito curioso o seguinte Bem depois ali da missão Agravantes, né? Eu não lembro... Eu acho que é em seguida da missão Agravantes O Simeon faz uma ligação para o Franklin Onde ele come o rabo do Franklin, né? Fala um monte de coisa E se você já tiver matado o Simeon Essa ligação vai acontecer da mesma forma Eu não sei se é um erro do jogo Ou se é porque a morte do Simeon na verdade é um erro Não deveria ser uma morte real Ou se não é uma morte canônica, né? Que existe muito disso dentro do universo de GTA Tem personagens que você mata Mas na verdade, tipo... Segundo a história original Eles não estão mortos Enfim, né? Mas eu acho que vocês pegaram a ideia O terceiro aqui galera É o personagem Agente ULP A gente conhece ele também no GTA Online Ou também ele como Bernard, né? Ele é um personagem que era do GTA 4 Eu estou sem imagens dele aqui no GTA 4 Mas ele era um personagem do GTA 4 Que inclusive chantageou o Nico Bellic Para fazer algumas missões para ele, né? Bom, durante a missão O encerramento Se vocês colocarem aí para repetir a missão Vocês vão ver Ocorre que o personagem, né? Esse Agente ULP Ele está no meio do tiroteio E você pode matar ele Tipo, normalmente ele fica ali no canto direito Eu vou matar ele para vocês verem, né? Mas eu acredito que a morte dele Não seja uma morte canônica, né? Tipo, não seja uma morte verdadeira Você pode acabar matando ele aqui Ou deixar ele vivo Sei lá A missão não vai fracassar Caso você deixe ele vivo E olhando Aquele site de notícias Eu ainda não vi nenhuma diferença Essa imagem aí que eu estou mostrando É dele no GTA Online Durante missões E aí depois eu fiquei meio confuso, né galera? Será que a morte dele é canônica? Se não é Enfim Ou se a morte dele é canônica E aquela parte do GTA Online Se passa antes disso Bom, não sei Já é Partindo aqui para o quarto, galera O quarto aqui é o seguinte Durante a missão Safari na Quebrada Esse daqui eu achei bem da hora, galera Durante a missão Safari na Quebrada Que é aquela missão onde O pessoal tenta tapear o Lamar E a gente sai no tiroteio Tem que começar a matar um monte de balas e tal E fugir lá Enfim Eu acho que vocês já estão ligados De que missão eu estou falando Bom, nessa missão a gente invade A sessão de clipe do MC Clip E até aí tudo bem Qual que é a fita, galera? Você pode escolher matar o MC Clip ou não Todas as vezes que eu joguei Eu não matei ele Mas depois dando uma olhada na internet Eu vi que o certo é matar ele Porque quando você mata ele Aparece essa mensagem aí, né? Quando você entra lá na internet do jogo Vai ter uma notícia Que é bem comum Depois de alguns certos acontecimentos do jogo, né? E ali tá escrito MC Clip morre após Depois de alguns gangsters E um tiroteio Deve ter romper uma sessão fotográfica E disparassem a clipe Antes de roubar, né? Os seus jet skis E mais algumas coisas assim Eu não falo muito bem espanhol Mas eu acho que deu pra vocês entenderem Bom, então Sim A morte do MC Clip É uma morte meio que secreta E que deveria acontecer Dentro do jogo E a maioria das pessoas Não sabiam Tipo eu Que eu nunca matava ele, né? Eu sempre deixava rolar normal Partindo aqui pra quinta morte, galera Que pode acontecer dentro do jogo Essa daqui é se você quiser Tá bom? Mas o jogo não te pune Caso você faça É a do Pack Mercury Esse Pack Ele é do GTA 4 Ele era um contato muito próximo Ali do Nico Bellic Na verdade o contato não, né? Ele era um amigo do Nico Bellic Ajudou nas missões E tudo mais E ele também fica disponível Pra golpes no GTA 5 Você encontra ele Num evento aleatório Dentro do jogo Onde ele tá fazendo um roubo Ao mercado Com um carinho Que é uma pangaré Segue uma imagem dele aí No GTA 4, né? Só pra vocês Vai lá Tá meio esquecido Enfim Bom E aí você tem a opção De ajudar ele E desbloquear ele Como membro de golpe Ou você pode Enfiar um balaço Na jaca dele E o personagem ali O carinha do supermercado Vai acabar te agradecendo A localização Pra você achar Esse evento aleatório É essa daí Que eu mostrei pra vocês No mapa Então se vocês quiserem Ir lá e conferir Achar o Pack também E você também consegue Pegar parte do dinheiro Do Pack Mas eu já adianto Que compensa muito mais Salvar ele Porque além de você Deixar ele disponível Pra golpes Quando você mata ele Você só vai conseguir Roubar uns 300 dólares E se você salvar ele Ele vai te dar Mais ou menos Mil dólares Então de todas as formas Então de todas as formas Possíveis Sempre o ideal É salvar o Pack E não matar ele Inclusive se você Tiver com o Trevor Você consegue pegar ele Se você quiser E levar até no culto Altruísta Que ele não Vai perceber Partindo aqui Pro sexto galera Esse daqui Eu tenho certeza Que a maioria das pessoas Matou ele Porque eu já tinha raiva Desse psiquiatra Psicólogo Sei lá Mas matar ele Praticamente pra mim É a morte certa É a parte canônica Do jogo Que você tem que fazer Porque o jogo Te dá um motivo real Pra isso E eu entendi Depois de matar ele Qual que seria É o seguinte Quando você vai Na última sessão Depois de você zerar O jogo Fazer a opção C Se você for fazer Uma consulta No psicólogo Ele vai fugir E aí você tem a opção De matar ele Ou não Por que que o ideal É você matar ele Se você não matar Não vai aparecer Nada de notícia Porém galera Se você vier aqui E matar ele Vai aparecer Numa notícia lá O que me faz pensar Que sim É a morte canônica É a morte correta A ser feita Porque já tinha Uma notícia pronta Pra isso Não é algo Como se Ah você não matou ele E mesmo assim Rodou algum bagulho Diferente Enfim Eu acho que Deu pra vocês Captarem a ideia Mas bom Por que que vocês Tem que matar ele Galera Quando vocês matam Vocês vão conseguir Entender melhor Mas em resumo Tá escrito assim Doutor Azaia Friedlander Locutor de rádio E recente autor Proeminente Foi morto ontem Em um assassinato Que a polícia Chama de suspeito Doutor Friedlander Que ganhou muita fama Recentemente Graças a seu best seller Sobre sua relação Com um sociopata Assustador E iludido Que aparentemente Era um ladrão De bancos Aposentados Cujo nome Fictício Mark DeSantos Ó as ideias Ninguém identificou Ainda o real Senhor DeSantos As pessoas estão incertas Se ele está vivo Só na semana passada Doutor Friedlander Falou em público Sobre a futilidade De tentar trabalhar Com criminosos Ou seja Doutor Friedlander Ele estava ganhando fama Em cima das histórias Do Michael E se ele ficasse Muito famoso E rico Ele podia acabar Expondo realmente Quem o Michael era Porque ele já estava Fazendo isso com livros Imagino que ele não faria Para poder ter mais fama Mais sucesso Mais coisas E aí você acaba deixando Na verdade O Michael exposto Então O certo é matar O Doutor Friedlander Agora a última morte secreta Galera Que existe aqui no jogo É a da Ashley Butler Para quem não lembra Quem é a Ashley Butler É aquela noia Que o Trevor está pegando No começo do jogo Também a Ashley Que é a namorada Do Johnny Klebs Tá E por que eu falo Que é uma morte secreta O jogo ele não Ele basicamente Ele não deixa Você matar ela naturalmente Se você tentar Atirar nela Ali você não consegue Porém se você jogar Uma bomba Ou atropelar Vai estar valendo Beleza Enfim Só que se você Resolver Deixar ela viva Ela vai morrer Do mesmo jeito E essa seria A morte secreta Que acontece com ela Que eu vou mostrar Aqui pra vocês Um pouco disso Quando você mata ela Sai um artigo Na Senora Beat Que diz o seguinte Quatro homens E uma mulher Morrem depois De uma orgia De sexo e drogas Em um condomínio Em Paleto Bay Que parece ter dado Muito errado Graças a um lote Ruim de heroína A polícia Respondendo a relatos Dos vizinhos De um cheiro desagradável Arrombaram as portas Do apartamento Para encontrar Cinco cadáveres Nus Aparentemente Envolvidos Em um jogo sexual Que infelizmente Também envolvia Injetar Um beijo desonesto Mano Eu não entendi muito bem Essa parte Eu tava usando Tradutor online A única mulher A única mulher Foi identificada Como Ashley Butler De 37 anos De Alderney Os quatro homens Foram identificados Como Lars Mitchell De 53 anos Tommy Temons De 59 Jude Melons De 58 E Eric Armstrong Não sei se é assim Que se pronuncia De 85 anos Olha só Todos eram homens Locais Com longos históricos De drogas E problemas legais Ou seja O maridão dela morreu O Johnny Klebs O cara morreu lá Por ter brigado Por ela e tudo mais O que ela faz Para resolver o bagulho Vai fazer uma suruba Com um monte de velho Até morrer De overdose De heroína É Ashley O bagulho Não tá fácil Para ninguém mesmo Ashley tá foda Mesmo Se você quer receber Um salve aqui Meu É só você comentar Embaixo Hashtag GN200k Vou mandar um salve Aqui para o pessoal Que tá comentando Já para dar aquela força Tá ligado O primeiro salve Vai para o Simba Gamer O segundo Para o Isaac Augusto Para o Falcão Dias E para o Flanken Dayton Dayton Sei lá Como é que se pronuncia Esse nome corretamente Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça De deixar aquele like E se inscrever no canal Porque isso ajuda Demais a gente Demorou Até o próximo vídeo Então Um abraço galera E falou